DJ RM é o brabo da putaria Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha O DJ vai te deixar molhadinha Deixa novinha de quadrinho, deixa novinha de quadrinho Mete nela, bota, 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 bota mel Tudo na bucetadela, mete nela, bota nela Botan, 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 botan Se entrar aqui na base, você vai sair perneta Meio metro de pica no cu, meio metro de pau na buceta Meio metro de pica no cu, meio metro de pau na buceta Pou na buceta Bota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou ser braseu Braseu, 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 braseu Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Tota essa piranha que tem dentro de você Tota essa piranha que tem dentro de você Tota essa piranha que tem dentro de você Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vir o tamanho Vem de boca, vem de boca, vem de boca É o Maguinho, GW, Zé Ela curte na porra toda Vem de boca, vem de boca Olha só, preste atenção É só catuca Tuka, tuka, tuka DJRM é o brabo da putaria